Olha o que que aconteceu com o bolo. Eu quis fazer uma receita maior de fubá com queijo e coco. Quando eu fui ver no forno, as formas vazaram pra outra forma, essas formas de papel. Agora eu não posso garantir o sabor. Olha só, menino, fala a verdade. Mas foi feito de coração, viu? Outro dia eu faço outro melhor. Eu vou levar um, vou experimentar um, que agora esse baixinho aqui eu vou experimentar, esse maior eu vou levar. Porque tem que experimentar, né? Pra não passar vexame. Que horror! Que horror! Que horror! Que horror!